Cê tava meio pá, eu também, acho que nós se merece Fica mais fácil cê vir com as verdades depois de uma dose de whisky Porque você me olha assim, como se fosse eu quem mentisse Sobre aquela puta eu já te, sobre aquela puta eu já te redisse Sobre aquela noite eu já te redisse, sobre todas aquelas fatias eu já te redisse Responde aqui pro seu quebradinha, qual foi a fita, baby, o que eu te fiz? Se essa porra envolver algum mano, cê sabe eu vou ter que sacar do meu clique Eu sou um cara bom, quem tem ódio é minha peça Vamos fazer o que nós é isso, não me concentro quando eu preciso 24 horas pensando nisso, eu sei que eu vivo falando dela Mas juro que eu não quero nem compromisso, eu sei que eu repeti a garota Meus manos sabem, não costumo fazer isso Fala que mais perto da minha, sua boca lambuza meu Já falei pra você outras vezes, não sou paciente, não quero disputa Você sabe que eu sou mais pra frente, cê testa minha fé fingindo que não escuta Qualquer fita cê fala comigo, sabe que prolonga, ai trai buchicho Cê se perde nas suas palavras e todas as vezes que eu tirei seu cinto Não precisa desperdiçar tempo, já que se mostra cê tão de verdade Mas sempre que cê pode, prefere omitir isso, é ego em excesso ou vaidade Depois fala que eu sou trabalhosa, não me comparo com essas suas potas E a mesma é perder uma parte de mim esperando alguma coisa sua Não trabalho em cima de orgulho, do meu senso sempre faço um bom uso Se falar que por mim você mata e morre amanhã, saiba que tô de luto Sobre aquela cena cê não disse, a mensagem você não me disse Cê quer mesmo que eu viva mentiras contando mentiras que ainda não disse Sobre aquela cena cê não disse, a mensagem você não me disse Cê quer mesmo que eu viva mentiras contando mentiras que ainda não disse Eu tava meio pá, eu também, acho que nós se merece Pra me enxergar com as verdades, eu não preciso de dose de uísque Porque você me olha assim, como se fosse eu quem mentisse Sobre aquela noite cê não disse, sobre os perdidos você não disse Sobre aquela noite Sobre aquela noite Sobre aquela noite